Olá galera do Carvalho Perfect, sexta-feira, final de semana de corrida, estamos aqui já na pista, carro tá pronto, traseira de fibra, banco novo, temos que só prender isso aqui, mas aí depois, e é isso, 10 horas tem treino, aí como eu vou correr na Pro também, eu corro a tarde inteira, das 10 às 5 da tarde, vambora, tem muito drift, esse é o nosso semana. Tchau, tchau. 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 Fala galera, hoje é sábado, estamos aqui se preparando para o warm-up Aqui já estamos prontos, vou passar o passeio para a última revidada O velho está aqui, teve um probleminha no carro E é isso, agora é o warm-up, tem o warm-up da Pro, o warm-up da Light E depois o qualify das duas e top 32 se eu classificar para a Pro E é isso, vamos com tudo e bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tá de ministro, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.